Eu tenho uma tara por true crime, documentários true crime, né, e tem plot twist em documentário às vezes, e eu agora, porque eu na minha cabeça, porque assim, cara, se o cara fez isso aqui e tá bom, não sei o que, tem alguma coisa a mais, não pode ser só um crime pelo crime, sabe assim, porque senão vira uma matéria jornalística, não precisa de quatro episódios pra explicar, e aí eu tava vendo um, não sei se vocês já assistiram, chama Jinx, na HBO, e assim, é um documentário sobre um cara, ele é preso numa casebre lá, rola um crime, os caras tão desconfiados que é ele, e aí o cara fala, ó, tal, e rola uma parada assim, ele fala, ó, só dá pra sair por aqui por fiança, e o policial vê que ele é um pé rapado, fala, você não vai sair por fiança, e quanto que é? Aí o cara fala, ó, cem mil dólares, você tem, tira um sarro assim, você tem cem mil dólares, ele fala, aqui não, eu quero o quê? É, aqui não, mas deixa eu fazer uma ligação, aí ele paga a fiança e sai fora, e é um documentário, os três primeiros episódios, você fala, cara, é um bom documentário, nota sete, no último episódio, irmão, você fala, o que que aconteceu aqui? tá ligado? É animal, assim, e aí o plot twist vale todos os outros três episódios que são ok, o último episódio vale tudo, assim, sabe? Boa. Então, um plot twist bem feito, ele salva tudo, né? É, só que é aquela coisa, você tem que ter essa carta na manga muito forte. E essa é a intenção do plot twist, é você ir pensando, ah, ok, legal o filme, e é te surpreender totalmente, pra você falar, caralho, que foda. Cara, esse é bizarro mesmo, esse aí era, eu, eu, é foda, eu nunca faço isso, acabou e acaba no plot twist, tipo, não é que tem o plot twist, aí tem uma explicação e aí acaba o filme, não, acaba no plot twist, ele é só um áudio, eu não vou falar mais e aí acaba o filme. Você foi procurar mais sobre. Não, eu vi de novo, eu, tipo, voltei os últimos 10 minutos de novo, tinha acabado de assistir, e vi de novo, falei, aí eu fui pesquisar, aí eu fui ver o que aconteceu com o cara, porque nem isso os caras falam, você fala, caraca, mano, que isso, brother. É, e isso é mágico, é, assista aí, Jinx, JYNX na HBO, muito bom. E o cara tem que ser bom pra te manter assistindo também, que não adianta ser só uma bosta, você tem que ficar intrigado de alguma forma. É, tipo, onde vai chegar isso, sabe? Porque esses caras de documentário, no final do dia, eles acabam meio que virando, esse caso, pelo menos, acabam meio que virando detetive junto, né? Porque, tipo, o cara começa a estudar tanto caso, tanto caso, e entrevista pra cá, entrevista pra lá, o cara meio que tá quase numa posição de saber tanto do caso quanto os próprios investigadores, né? É uma coisa muito louca isso. E isso tem crescido muito, né, o gênero no Brasil. Porque é barato também, né? Eu sinto que, é lógico, né, tem casos e casos, mas não tem efeito especial, né? É uma câmera aí, geralmente é mais barato de fazer. É, veio aí o, da Daniela Pérez, documentário da HBO também, é bem bom. A gente fala bom em requisito da produção, né? Claro. Não da história, enfim. Os filmes da Suzana, Suzana e von Richthoff, enfim. Jesus Cristo. Da Flor Delis, né? É, o documentário, né, também tem, do João de Deus, lançaram, tem alguns que lançaram recentes. Ah, o da... Matsunaga? Da Elisa e Matsunaga também, o que foi lançado. É um gênero que o meu público gosta muito. É? Muito. Muita gente gosta, eu gosto bastante, assim. Engaja bastante. É, eu fico vidradaço, assim. Tá na moda agora, descobriu. Você assistiu o da Suzana? O documentário? Não, o filme. O Demer também. Ou da menina de Matospares. Não, pô, você falou que era horrível. Não, é horrível, mas eu quero... Cara, sabe terror com comédia? Meu Deus. Sabe Fred vs. Jason? Você gostou? Você pode falar sobre isso? O último, eu gostei mais. O terceiro. Que é o da Juíza. Você assistiu os dois? Eu vi só o primeiro. Ah, bom. Mas é que eu tô guardando pra um dia que eu comprou os cogumelos. Você não viu esse último? Não. O último é o mais interessante. Que já é o pós-crime. Que é da investigação, ó. Sou cobrista, né? Que é o pós-crime. Porque os dois primeiros é a relação deles até acontecer. Muito ruim, velho. De verdade, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Piada do quê? Piada do pintão. O que que é? Puta, tem uma piada. Tipo uma running gag que o cara fica fazendo com o irmão dele. Qual que é o irmão? O Christian, né? É mais velho, assim. Ele zoou quando... Ele fala, cadê o pintão? Deixa eu pegar o pintão. E tipo, mano, esse é o assassino? Esse gênio do crime. Cara, olha... Tirou um pouco do valor do assassino que brinca desse jeito. Eu não entendo por que que esse filme é ruim. Quer dizer, eu entendo por tudo. Só você assistir, você vê. Mas assim, todo mundo tá ali. São pessoas bem relacionadas. Pessoas que escreveram coisas boas. O Rafael Montes escreveu esse filme. É um bait escritor de terror também. E Lana Casoy. Lana Casoy. Caralho, o filme é muito ruim, velho. Mas... Foi o Unânimo que é ruim? O filme... Puta, as pessoas gostam, cara. Teve gente que gostou. Engraçado, né? Sabe aquele bagulho que o Yuri falou? Do Ben Yuri falou? Ó, vamos assistir Dragon Ball junto? Cara, a gente precisa fazer um programa... Assistindo... Comenta, react. Reagindo a Menina que Matou os Pais. Eu acho realmente uma das piores coisas que eu já vi. Mas você sabe que, tipo... Eu não fico tão animado pra ver um documentário de... Ou um filme de crime que eu já sei. Tipo assim... Como a Susana Bolstofen aconteceu aqui no Brasil... A gente meio que viveu... Acompanhou o caso muito no jornal e tudo mais e tal. Quando eu vejo um gringo... Eu não acompanhei nada. Então, a chance de eu entender o que aconteceu... Isso aí, sendo um produto nosso aí que é interessante. Sim. Mas, por exemplo, eu prefiro o documentário. E tem outras camadas também. Porque a gente sabe o que ela fez, só que... Como? Entendeu? Não é pra se explicar aquilo. É como aconteceu. Acho que o documentário... E o True Crime, ele não quer gerar a discussão do porquê. Mas sim como. Sim. Os passos, né? Que as pessoas deram pra cometer aquilo. Ou como chegou até ali. Enfim. É, a grande brisa é... Eu acho que é a investigação. E lógico, tem... Por exemplo, Don't Fuck With Cats da Netflix. Nossa, é muito bom. Cara, esse é uma paulada. Eu acho muito bom esse. Tem vários ali. Nossa, tem muitos, né? Tem. Você tem algum favorito? Pude ser, eu não sei o nome. Ah, cenas de uma vizinhança. Cenas de uma vizinhança? Cenas de uma família vizinha. De uma vizinha, família. Cenas de uma família na vizinhança. Isso é muito pesado. É a grande família. Me dá cinco segundos. Cara, eu acho que eu vejo todos. Eu nunca vi. Só que vai ser outro nome, né? Na verdade, vai ser o Jardim da Galera. Aqui. Cenas de um homicídio. Uma família vizinha. É que é difícil. Caraca, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai sentindo. Ah, eu vi. Cara, é muito pesado. Ah, eu vi esse. É muito legal. Você não imagina o que que é. Tipo, onde que tá esse? No Netflix. É... Eu já vi esse. Você não imagina. E é documentário num formato de filme. Então, é mais fácil. Aí tem a garota da foto. Também é muito bom. Desaparecido o caso do Lucy Black, mas esse é bem novo também. Gostei. Gostou? É... Eu vi um dos alemães, de um cara alemão. Saiu agora na Netflix também essa semana. Que ele é... Ai, essa semana eu não vi. Ele e uma mulher que são casadas. São casadas. São começando a morar na faculdade. São meio gênios, assim. E aí... Ah, eu sei qual que você tá falando. Que os pais da menina morrem. Eu só vi lá a fotinha, mas... É. É legal. É bom? É bom. Mas tem um que é muito bom. Que chama Gênio Diabólico. Já vi esse? Ah, tá. Eu não vi esse. Cara, esse é bizarro, cara. É bizarro. É uma mina... Pô, ela era bonita, jovem, assim. E aí ela fica mais velha. E aí vai virando meio aqueles... Aquela pegada dos... Acumuladores, assim. Ela era meio... Que vive naquelas casas meio fodidas, assim. Só que a mina era um gênio. Tinha um QI absurdo, assim. Você me contou isso. E aí, cara, olha que coisa bizarra. Eles pegam... Essa mulher se apaixona por um vizinho. E aí eles pegam... Sequestram o entregador de pizza. É meio Jogos Mortais. E aí eles desenvolvem, porque eles são meio gênio, tipo uma gaiola. Uma gaiola na cabeça do cara. Que, por controle remoto ou por tempo, não me lembro bem, ela mata o cara. Então eles obrigam o entregador de pizza a assaltar um banco com aquela gaiola na cabeça. Entendeu? E aí, tipo, ele tem que assaltar, levar o dinheiro pra eles. E aí depois, se o cara chegar, eles liberam o cara. Só que, mano, obviamente, eles não são tão geniais assim, né? A polícia intercepta o cara no meio de um estacionamento. Só que ele não é o criminoso. Ele foi coagido a fazer o crime. Então é óbvio que ele ia falar. E sim, mas eles precisam salvar o cara. Entendeu? Porque aquilo vai estourar. Ah, Black Mirror, né? Pegada bem Black Mirror. É, bem Black Mirror. Antes do Black Mirror, né? Porque é um crime meio... Cara, só que você fala... Cara, que coisa de doido, assim. Doido e muito bem documentado o negócio. Muito doido. Agora, acho que o melhor de todos é, pra mim, Wild Wild Country do Osho. Muito bom. Esse é um absurdo. Você nunca viu? Acho que não. Onde que é? Na Netflix? Esse tem que ver, cara. São seis episódios. Os três primeiros você fica... Mas onde vai com esse negócio? Por quê, né? Mas depois você entende por que ele demora os três primeiros episódios. Porque ele tá querendo ver... Você veja a comunidade como os caras que foram, né? Sim. Tipo, ah, puta ideia boa, sei lá. Sim. E esse Wild Wild Country, pra mim, é o melhor de todos. Ah, eu vim aqui. É o Osho, líder, guru, religioso. E comprou uma cidade pra mostrar que todo mundo é paz e amor, né? Um latifúndio pra falar. Ah, não, nós somos paz e amor. A sociedade seria muito melhor se todo mundo fosse igual a gente. Mas ele envenena a água dos outros, as pessoas que discordam dele. É basicamente isso. É que ele mesmo não aparece tanto, mas aquela chila lá. É, aquela chila. Porra. Puta, mas eu tenho certeza que ele é ele. É o líder do bagulho, né? O cara tem 40 Rolls Royce, né? Será que é uma coisa que me irrita? Fala aí, Fomson. Não, não, quer falar. Se você não tem ninguém discordando de você, você está numa sociedade de paz. É, de fato. Isso é uma ditadura também. Mas o que me irrita... Conceito, pontos de vista. É que tem umas paradas dele que, assim, que raspa na pedofilia, assim, se é que não é, tem que ver na lei exatamente, mas raspa na pedofilia e as pessoas falam um pouco sobre isso. Esse cara tinha que ser criticado pra caralho. É, morreu, né? Mas esse vale muito a pena ver, cara. Vale muito a pena. Porque é uma época que, como a galera era muito rica lá, todo mundo tinha handcam, assim, né? Então tem muita imagem, tem muita imagem das coisas acontecendo e como elas vão se desenvolvendo. E ela vai tomando umas proporções muito doidas, assim. Então esse, pra mim, foi o melhor que eu vi, assim. É difícil eu ver coisas que não sejam lançamentos. Sim. Porque eu tenho muita coisa pra ir vendo. E aí, até no meu tempo livre, eu busco algo que passou, às vezes, despercebido, mas que dá pra produzir ainda, que dá tempo. E aí eu assisto tudo o lançamento, praticamente. Assim, um sábado à noite, ah, eu quero ver um terror antigo. Ok, eu boto. Terror, inclusive. É um terror. Mas dificilmente eu assisto coisas mais que já passaram. É uma produção de conteúdo, né? É que tudo gera. Não, e esses aí, True Crime ainda, eles nunca vão ter um grande, a não ser que seja uma coisa muito especial, mas uma grande visibilidade da galera estar comentando, né? Você vai num negócio que a galera tá ali pra ver e tá ansiosa e tudo mais. Tem um alvo, né? Sim, sim, sim. Muito mais específico. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti